Olá, bom dia a todas e a todos. Eu sou a Milena, membra da comissão organizadora. É uma alegria apresentar essa mesa depois dessa semana intensa de programação do primeiro seminário em rede da UFSB. Sejam bem-vindas e bem-vindos nesse que é o último dia do seminário. Durante essa semana, nós tivemos mesa durante todo o dia, com início às 10, às 14, às 16 horas e com as conferências sempre às 19 horas. E aí não vai ser diferente hoje. Nós mantemos a nossa programação com duas mesas simultâneas, sempre nesses horários e a conferência à noite. Este é um evento idealizado pela Reitoria e organizado pela PROGEAC, em parceria com a PROTIC, a PROEX, a PROAF e a PROPPG, com apoio da PROPA e da ACS, tendo a participação das unidades acadêmicas, da Assessoria Especial de Ensino e Tecnologia, da Comissão de Ética dos Servidores e das representações estudantil e técnico em educação na organização da programação. Iniciaremos em instante a mesa, o antes, o agora e o depois das ciências ambientais na costa do descobrimento, a educação como desenvolvimento, proposta pelo Centro de Formação em Ciências Ambientais do Campus Sozígnes Costa, a quem nós, da Comissão Organizadora, agradecemos desde já. As pessoas que quiserem fazer perguntas devem fazê-la através do chat do YouTube. Elas serão repassadas pelo mediador, aos convidados e à convidada ao final da fala de cada um, a fala de todos. Não esqueçam de assinar a lista de frequência, cujo link vocês encontram na descrição do YouTube. Essa mesa será mediada por Silvio Taru, coordenador do BI Saúde e Centro de Formação. E não esqueçam de acessar os vídeos pôsteres e as intervenções artísticas disponíveis na página do evento. Eu passo agora a palavra ao professor Silvio, que fará a apresentação dos convidados e esta mediação. Boa mesa para todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Espero que estejam bem, com saúde em casa. É com gana de prazer que a gente apresenta aqui a mesa do Centro de Formação em Ciências Ambientais, o antes, o agora e o depois das Ciências Ambientais na Cota do Descobrimento, a Educação como Desenvolvimento. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a comissão organizadora, representada pela professora Milena. Foi realmente uma semana muito importante, muito interessante, com diversas palestras, conferências de grande valor, que agregou bastante, eu creio, não só para mim, mas como para todos que puderam desfrutar desses momentos únicos, com certeza, mas que vão ficar aí gravados no auditório virtual da UFSB. agradecer aqui ao Centro de Formação em Ciências Ambientais, a figura do seu decano, o professor Fabrício, aos palestrantes aqui da mesa, que ao longo das palestras eu vou apresentando cada um, e é claro, a vocês, internautas, que estão aí nos assistindo, porque com certeza isso é feito para vocês, e a gente tentou fazer da melhor maneira possível aqui, discorrer sobre essa temática. Eu já peço desculpas, porque às vezes o chat pode ficar bem movimentado, e uma pergunta ou outra a gente pode acabar perdendo, ou não vai dar tempo, dependendo do andar aí. Então, mas qualquer coisa, tem os e-mails de contato que o pessoal, cada um vai colocar aqui, e vocês podem anotar, e se você não tiver pergunta contemplada, entre em contato, porque o pessoal com certeza vai responder. Bem, sem mais delongas, né, vamos então apresentar aqui o Centro de Informação em Ciências Ambientais. O primeiro a fazer uso da palavra é o decano, né, que na UFSB seria a figura do diretor da unidade acadêmica, o professor Fabrício Berton Zank, ele é o decano das Ciências Ambientais, CFCAM, formado em licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Rondônia, a unir mestre em micrometeorologia pela USP e doutorado em eco-hidrologia pela Virgem University de Amsterdã, na Holanda. Então, aqui com a palavra, o professor Fabrício, por gentileza, nos contemple com um postão de sua voz. Obrigado. Obrigado, Silvio. Obrigado a todos. É um prazer enorme agradecer a Milena, né, a comissão organizadora de todo esse seminário, que tem trazido tantas informações interessantes para todos nós. E lembrando que nós somos uma universidade ainda pequena em seu tamanho, mas grande em feitos, né. Ontem foi uma... foi algo bem interessante que vem acontecendo durante as semanas todas aí. E hoje a gente vai discorrer um pouco sobre o Centro de Formação em Ciências Ambientais. O que aconteceu antes? Antes a gente não tinha muitas instituições na região, e agora a gente tem a UFSB e o que a gente pretende trazer para a região. Então, a gente vai fazer uma breve explanação do que é o Centro de Formação em Ciências Ambientais. Vocês têm aí os contatos, se quiserem fazer contato com o Centro de Formação em Ciências Ambientais, que é cfcam.csc.ufsb.edu.br E eu tenho o site também, é ufsb.edu.br barra cfcam. Bom, vamos começar então. O que é o Centro de Formação em Ciências Ambientais? É um centro interdisciplinar, né, que congrega aí das ciências, da terra, biologia, agrárias, as engenharias, saúde, sociais, aplicadas e humanas. A gente tem aí um centro que ele tem uma forte inserção social aqui na região, que temos na parte tanto de ensino quanto de extensão. lembrando que essas premissas que são a atriz da universidade, né, ensino, pesquisa e extensão, e a gente está com um leque de informações que nós trazemos para a população, né, porto de segurança e da região. E a gente tem, atualmente, hoje nós temos as pesquisas e as extensões que elas estão voltadas nas áreas de biologia, de ecologia. Temos fauna e flora, temos até grupo de pesquisa nessa área. A parte de ecologia também temos grupos de pesquisa. Oceanologia, que é um dos cursos nossos também. Gestão ambiental e a parte de gerenciamento de informação, né, sistema de gerenciamento de informação, o GIS. A geologia, temos muitos professores que trabalham muito nessa vertente também. uso e ocupação, a gente tem trabalhado tanto na parte de feição florística quanto da parte de ocupação das regiões onde a gente tem atuado. A agroecologia, nós temos também projetos voltados a essa área. Eco-hidrologia, para entender o fluxo hídrico na região, dependência da água que o ser humano tem, né, em relação a essa variável ambiental. biotecnologia, a gente tem também professores que trabalham diretamente com essa temática, liminologia e modelagem. Lógico que faltou outros aí, mas no know-how de projeto de pesquisa, temos muito dessas áreas que estão intrinsecamente voltadas ao CFCAM. Só para lembrar, a gente, nesse tempo de existência do CFCAM, que chega aí a seis anos para cinco anos mais concretamente, nós conseguimos dez laboratórios de pesquisa, né, assim, eles estão vinculados aos laboratórios de ensinos, que são 13 de ensinos. fizemos durante esse período todo, 31 extensão de todas as áreas, como essas que a gente mostrou aqui, e nós estamos trazendo informações para a população e como a gente entender a costa do descobrimento. Uma coisa muito interessante que vale lembrar, que a gente tem algumas parcerias na região, as parcerias hoje mais já bem estabelecidas, que são a CEPLAC, Jardim Botânico de Nova Iorque, a WIFBA de Porto Seguro, a gente tem uma parceria interessante, que depois vamos falar um pouco sobre a parte de pós-graduação, que é conjunta com o WIFBA, a UFOB, a Embrapa nós temos também, o Instituto Baleiro Bart, o IBJ, ICMBio, dentre outros vários que a gente já tem, de outras universidades, tanto da Argentina, da Espanha. E estamos em tramitação atualmente com algumas empresas locais e algumas instituições locais, que é, no caso, a Veracel, a Suzano, Celulose, a Embasa, que, como a gente agora terá, vou mostrar a vocês, nós temos algumas possibilidades de novos cursos, e a Embasa vai entrar como um grande parceiro também, a Prefeitura Municipal de Porto Seguro, a de Cabralha, com os projetos que a gente tem voltado à área de dragagem, na travessia, né, e a gente tem todo um estudo voltado a essa área aí também. Bom, quais são os cursos e perfis formativos que o CFK traz? Aqui a gente tem uma imagem, pelo menos a gente fez uma imagem, de como é o percurso que um aluno pode fazer. Ele entra lá no SISU, né, faz o Enem, ele faz uma formação geral de um quadrimestre, né, um terço de ano, aí ele chega no BI, e aí do BI ele pode ir para a Biologia, esses em Estrelas são os cursos que a gente já tem, tá? Ele vai para a Biologia, ou ele vai para o Oceano, ou ele pode ir direto para o PPG-CTA, que é a nossa pós-graduação. E nós estamos agora no momento de transição, de montagem de outros cursos, tá? Aí vale ressaltar que é um orgulho muito grande de fazer parte desse centro, porque nós temos 21 professores vinculados a esse centro, porém, na faixa de 35 a 40 professores também atuam de forma direta ou indireta, ministrando também em CCs, né, são componentes curriculares, e a gente tem a possibilidade de ampliar os nossos cursos. Então, quais são eles? Você pode sair hoje do bacharelado interdisciplinar e fazer em meio ano, em meio ano, uma gestão ambiental, e depois ir para a Engenharia Sanitária e Ambiental, e você teria aí um percurso, que é os próximos PPCs que a gente está montando. Há uma proposta futura, né, de inclusão da agronomia, de engenharia civil. Isso aí vai ser, vai depender também da contratação de professores, da liberação de vagas, do Ministério da Educação, para a gente poder ampliar esses cursos na região. Aqui eu estou trazendo uma coisa que é um papel-chave dentro do Centro de Informação em Centros Ambientais. Eu trouxe uma múltipla diplomação que é oferecida dentro do centro, e a gente vai estar trabalhando em novas resoluções. Essas resoluções, elas vão culminar para uma eficiência acadêmica. Aqui eu só coloquei o exemplo de você entrar no BI, a passagem pelo ciclo, primeiro ciclo, depois ele, aí você faz gestão ambiental, engenharia ambiental e depois engenharia sanitária ambiental. Todo esse percurso, ele leva cinco anos. Isso em qualquer universidade padrão referente aí no Brasil, você leva cinco anos para você formar em engenharia sanitária ambiental, por exemplo. Porém, aqui a gente está tratando de uma forma tão, com uma sinergia tão grande esses cursos, que você entra, faz o SISU, presta o Enem, entra pelo primeiro ciclo, você vai ter a diplomação do primeiro ciclo, aí eu chamo a atenção para o BI. O BI eu vou chamar, igual quando você inicia o seu estudo no inglês, o verbo to be. O verbo to be a gente sabe que é o ser, estar, permanecer, ficar. O que que significa? O BI hoje, ele é um interdisciplinar. Você compreende toda a interdisciplinaridade relativa ao ser, do que é o ser humano, do que é o permanecer nessa área de ciências ambientais. Estar, é como você se projeta dentro dela. permanecer, é como você caminha dentro dessa área para umas outras áreas, ou os outros cursos, né, que é o que a gente propõe. E o ficar, é a forma de você estar vinculado ao seu lugar de origem, de como você trabalha, e a forma como você vive. Então, eu traduzo o BI como sendo ser, estar, permanecer, ficar. É como você entende o mundo à sua volta. Porque é um bacharelado interdisciplinar extremamente interessante para o delinear da sua formação, tá? E aí, após isso, em coisa de dois quadrimestres, ou seja, você vai fazer dois terços a mais aí, você vai ter o gestão ambiental. Que aí você pode ter uma ideia de como você, se você vai para a área de turismo, energia, gestão ambiental, agroecologia, você tem áreas de concentração que você pode também se apoiar nessa gestão ambiental. E uma grande sacada que é a parte de eficiência acadêmica é que todas as universidades, a gente aposta muito que o que a gente tem trazido nessa matriz, ela seja um diferencial. Se vocês olharem nessa partinha azul mais claro, de engenharia ambiental, onde estão os cálculos mais pesados, ou seja, o aluno que entra na universidade tradicional, ele vê os cálculos tudo no início e você tem uma uma retenção muito grande, ou seja, uma desistência enorme. E o que a gente está tentando propor aqui com essa nova matriz é você amadurece no início e depois você traz esse amadurecimento para você conseguir fazer as partes de cálculos, a parte mais exata nessa metade do curso, no quarto ano ali, a partir dos quatro anos ali. E depois você vai para uma área mais tecnológica, mais técnica, que pode ser agronomia, pode ser engenharia civil. E aí você me pergunta, mas professoria, biologia e oceanologia, você vai fazer o BI, você pode fazer o GA, ou seja, um quadrimestre, você já pega mais uma diplomação e aí você pode ir para oceanologia ou biologia. Então, o Centro de Formação em Ciências Ambientais trazendo essa inovação é uma coisa muito interessante e esperamos que todos vocês possam entender que a eficiência acadêmica ela também traz uma múltipla diplomação e você pode, em cinco anos, agregar diplomações e possibilidades de emprego. É isso. Muito obrigado e agora passo a palavra para o professor Silvio que vai falar sobre o BI. Obrigado, professor Fabrício. Realmente é muito interessante esse fluxo, essa possibilidade de dupla, tripla, quadrupla diplomação, realmente é importante a eficiência acadêmica, o uso do recurso público para tentar melhorar os fluxos. e agora eu vou aqui apresentar o próximo palestrante. Espero que estejam todos bem aí, ouvindo bem, né? Eu não consigo ver o chat e letro ao mesmo tempo, mas eu vou aqui fazer a leitura do próximo palestrante, que é o coordenador do bacharelado interdisciplinar em ciências, o professor Silvio Tarossasaki. ele é bacharel e licenciado em química, doutor em ciências na área de oceanografia química e geológica, atuando nos seguintes temas, hidrocarbonetos do petróleo, marcadores de exposição a esgoto, pesticidas clorados e bromados, e monitoramento ambiental em matrizes como água, sedimento e organismos. e eu vou apresentar, acabei de apresentá-lo e, por favor, o professor Silvio é com você. Obrigado, Silvio, né? Sou eu mesmo que vou ter que apresentar aqui na condição de mediador e coordenador do curso. Então, não se desespere, isso é o mesmo que está fazendo a apresentação da palestra e mediando aqui. Então, enquanto coordenador do B.I. Ciências, eu tenho para dizer, na verdade, assim, quando eu entrei na Universidade de São Paulo, para mim era um mundo novo, porque o conceito de universidade, para mim, na minha cabeça, era algo universal, aonde eu ia buscar conhecimento não só na minha área, que é a área de química, mas em todas as áreas que eu pudesse, né? Tanto é que na universidade, você que está aí nos assistindo, eu acho que é importante você aproveitar todas as oportunidades que você tem. Eu, por exemplo, participei de coral, de show de química em escolas, em congressos, etc., tudo que tinha, fora o curso, eu tentei aproveitar ao máximo, porque na minha cabeça tem esse conceito de universidade universal, essa busca constante pelo conhecimento. Tanto é que, desde quando eu ingressei na universidade, eu nunca mais saí da universidade, certo? Porque é, lógico, é uma opção minha. Então, em relação aqui ao nosso curso, o que aconteceu é o seguinte, existiam 30 vagas por campos, né? Porque a gente tem três campos, em Itabuna, em Teixeira de Freitas e aqui em Porto Seguro. Então, eram 30 vagas por campos para a entrada no BI. Só que isso, como a gente vai perceber, a gente trabalha nesse regime de ciclos, uma evasão de 50% nos anos iniciais, então, por exemplo, entravam 30, evadia 50%, sobravam 15, que iam tentar migrar para os outros ciclos, para o segundo ciclo. Então, o que eu percebi? Que não dava, você tem que mudar a entrada para poder encher os cursos de segundo ciclo, né? Então, eu fui conversar com o professor Alan, que na quarta-feira até ministrou aqui uma palestra sobre os BIs, e lá, 1.448 vagas só para o BI Ciências, né? Claro que para dividir em 24 cursos, mas é óbvio, tem uma estrutura e docentes para conseguir contemplar todos esses alunos, ministrar todas as aulas. Mas, em conversa com o colegiado, então, a gente mudou de 30 vagas anuais para 120, né? Anuais. Então, esse tipo de situação que vai acontecer, a gente espera que essas 120 vagas comecem a refletir numa migração para cursos específicos, que a gente chama de segundo ciclo. Na verdade, se não fosse a pandemia, em 2021, a gente já ia ver o reflexo dessa migração. Mas, devido à quarentena, a gente só conseguirá ver esse reflexo em 2022. Mas, é uma alternativa, uma forma de tentar, né, contemplar e encher mais os cursos, né? Então, aqui na UFSB, para quem não sabe, a gente trabalha nesse regime que a gente chama de ciclos, né? A gente tem o primeiro ciclo, que são os bacharelados interdisciplinares. Ah, só para retificar aí, eu não sou coordenador do BEM Saúde, não. Sou coordenador do BEM Ciências, tá? Só para retificar aí. A gente tem o segundo ciclo, que são os cursos específicos, né? Biologia, Oceanologia, Engenharias. E também tem o terceiro ciclo, que é a pós-graduação. Então, por exemplo, o aluno, ele pode migrar, ele pode finalizar no primeiro ciclo no BI, você tem um diploma ali, ou, se você quiser, você pode migrar para o segundo ciclo, aí você escolhe o curso, ou você pode, por exemplo, primeiro já ir direto para o terceiro ciclo. A gente já tem alguns alunos, né, que já fizeram essa opção. Então, próximo, por favor. Eu não estou comandando aqui a... Estou comandando? Ah, não, não estou comandando. Então, o nosso curso seria de três anos, né, como eu já disse, é um curso que existe em três unidades, em Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas, o Bens Ciências. E em Porto Seguro, como eu já disse, a gente está ofertando aqui 120 vagas, 60 vagas no período da tarde e 60 vagas no período noturno. Próximo, hein? Então, ontem o coordenador do Bens Ciências do CJ já disse, né, mais ou menos o que é um Bens Ciências. É um curso de graduação terminal, né, cujo principal objetivo é dar uma formação geral, interdisciplinar, em áreas de humanas, artes, articulada a uma formação também no campo das ciências naturais. Então, você vai ter uma base, né, de ciências naturais, mas também disciplinas, componentes curriculares de uma formação mais geral, mais humanística, mais artística. Hoje em dia, o mercado de trabalho, na verdade, procura muito isso, um profissional que seja, né, que consiga resolver problemas, não só utilizar bem o equipamento. Então, a gente está tentando, na medida do possível, traçar algum perfil que atenda o mercado de trabalho. Próximo aí. E dentro do BI Ciências, você tem a oportunidade de fazer pesquisa, né? A gente tem vários projetos de pesquisa onde o aluno pode começar a sua iniciação científica. Projetos como Morfologia da Dinâmica Praial, projetos de geofísica, projetos relacionados à biologia, agroecologia. Então, você tem a oportunidade de, já nos primeiros anos, né, uma coisa que eu fiquei muito feliz que eu pude apresentar na semana de recepção para os alunos, né, as linhas de pesquisa, os orientadores, e já ter aluno do primeiro ano, né, fazendo sua iniciação científica, que é importante para ele, né, aprender na prática algumas coisas que ele só vê na teoria. E aí, é bem importante essa iniciação científica dentro da universidade. Eu, por exemplo, quando eu entrei na Química, logo no primeiro semestre, classe semestre, eu já entrei numa iniciação científica. E de lá só saí quando eu me formei. Então, realmente, é muito importante esse tipo de apropriação, né. Próximo, aí. Além disso, você está na universidade, você também pode realizar atividades de extensão, que seria mostrar para a sociedade o que a universidade está fazendo, né. Então, a gente tem, por exemplo, visitas de escola, né, no Jardim Botânico Flores, oficinas de ciências em escolas ou espaços não convencionais. Aqui a gente tem um projeto agora aprovado, que é a OCA das Ciências, né. Então, é mostrar para a sociedade um pouco do que a gente faz dentro da universidade, né, através desses projetos. Próximo. Além disso, existem formas de divulgação científica aqui. por exemplo, existe o blog Bate-Papo com o Netuno, a professora Catarina é uma das idealizadoras, a UFSB no ar, que acho que a professora Juliana deve discorrer um pouco sobre isso, que aqui em Porto Seguro, na Rádio Porto Brasil, a gente tem um espaço quintas por volta de uma hora, toda quinta-feira por volta de uma hora, não deixe de, não perca a UFSB no ar. e a gente também agora está inserido no circuito Part of Science, que é um evento mundial, né, algumas cidades do mundo, elas propiciam essa divulgação, essa forma de conversa em bares, restaurantes, sempre com o tema voltado à ciência. Então, a gente, o professor Francisco, ele é o coordenador aqui de Porto Seguro, ele conseguiu inserir a gente nesse circuito, só que esse ano não vai ter o presencial no bar, então vai ter o online, mas tem a descrição aqui da equipe, do site, entrem lá, porque vai ser bem interessante, vai ser em setembro, na primeira, de 8 a 10, então a gente já está inserido nesse circuito Part of Science. Próximo. E o nosso bacharelado também promoveu algumas lives, os professores daqui do centro de formação, por exemplo, no dia 2 de julho, falando sobre poluição marinha, poluição mamífero, roda de conversas sobre os bacharelados interdisciplinares, a agenda 2030 do desenvolvimento sustentável, o blog Bate-Papo com o Netuno promoveu esse webinário mapeamento das situações de assédio em mulheres embarcadas, a gente tenta, na medida possível, nesse medida possível, nessa quarentena, estar sempre propiciando algum tipo de interação com as pessoas aí. Próximo, hein? Acabando, gente, está acabando. outros professores vão falar, mas também fizemos as semanas acadêmicas 1 e 2, várias pessoas se inscreveram, foi bem interessante, discutimos várias temáticas ambientais, teve uma em junho e uma em julho, próximo, e a gente tem aqui, essa daqui é só um print de tela da segunda semana, finalizando o evento, é muito importante essa participação. a quarentena não é muito boa porque as pessoas não conseguem interagir, mas propicia esse tipo de participação, né? Online, que eu acho que agora vai ter um grande crescimento aí que propicia mais pessoas serem acolhidas nesse tipo de evento. Próximo. E aqui são os docentes aqui do nosso campus, das Ciências Naturais, aqui, do Sossidino Costa, eu agradeço muito eles porque, enquanto coordenador, eles sempre estão apoiando, sempre ajudando nas componentes, no colegiado, e é um grande apoio que a gente tem porque a gente não faz um curso sozinho, né? A gente depende dessa série de pessoas com suas expertise, com suas ideias para fazer com que o nosso curso possa ter êxito aqui, né? Na UFSB. Próximo. E aí, para quem precisar, como acho que vai ficar gravado aí no auditório virtual da UFSB, a gente tem o nosso site aqui, o link, né? Quem precisar de maiores informações porque a gente tem pouco tempo e não dá tempo de falar tudo. Então, você acessa lá ou pergunte ao coordenador se tiver alguma dúvida específica, a gente está sempre disponível para responder diversas dúvidas aí que existem, porque, na verdade, o bacharelado interdisciplinar é algo, assim, novo, entre aspas, mas que muita gente não conhece. Então, é importante, se você tiver alguma dúvida, pode consultar nosso site ou converse com o coordenador para tirar suas dúvidas. Próximo. Então, é isso aí que eu tinha para explanar, qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat ou mandar alguma mensagem lá para a coordenação. E é isso aí, muito obrigado, e agora vou passar para o mediador aqui, fazer o uso da palavra para apresentar o próximo palestrante. Obrigado, professor Silvio, muito importante a sua explanação. Para quem não está entendendo, sou eu mesmo, tá? É que eu fui escolhido aí, escolhido naquelas, né? Quase que obrigado. Bem, então, agora, eu vou aqui apresentar o professor Tiago Mafra, Batista, ele é biólogo, doutor em bioinformática, professor adjunto da Universidade Federal do Sul da Bahia, coordenador do curso de Ciências Biológicas aqui da UFSB, atua com bioinformática e abordagens ômicas para o estudo de fungos psicófilos endêmicos do continente antártico, fungos produtores de biocombustíveis e DNA ambiental para o monitoramento da biodiversidade da Mata Atlântica e da qualidade da água. Professor Tiago, a palavra é sua e a honra é nossa. Obrigado. Muito obrigado, Silvio, pela apresentação, pela mediação. Pessoal, bom dia, espero que vocês estejam bem. Apresento hoje aqui a vocês o curso de Ciências Biológicas e atualmente sou o coordenador e contamos com a vice-coordenação do professor Felipe Micali, Novolone e junto comigo estamos à frente até o ano que vem da coordenação do curso. Bem, aqui está o site do curso para quem quiser mais informações institucionais sobre o curso mesmo, sobre a matriz curricular e todas as informações como PPC, está tudo bem bem grimeado no site. e informações informais e também oficiais vocês encontram nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook, Ciências Biológicas, UFSB, nós estamos tentando sempre atualizar todas as informações nas nossas redes sociais. Aqui é o nosso campus, vocês já devem conhecer, o campus de Porto Seguro, o Sociedade de Costa, não é à toa que somos considerados a Universidade da Mata Atlântica, estamos rodeados mesmo pela mata, o nosso campus é lindo, além de abrigar os prédios institucionais, prédios acadêmicos de ensino, o nosso campus também é um jardim botânico com espécies da Mata Atlântica, muito bonito, nós recebemos visitas constantes de crianças e estudantes da rede pública e privada aqui de Porto Seguro e região, e falar do curso de Ciências Biológicas para mim é um prazer porque sou apaixonado por esse curso e em um momento tão complicado como nós estamos vivendo de pandemia, formar cada vez mais biólogos de extrema importância, não só para a questão ambiental, mas também questões de saúde pública, de ciência, de pesquisa, de investir na geração de cientistas com qualidade e hábitos a enfrentar esses problemas cada vez mais cotidianos na sociedade. Passa, por favor. para mim, aparece já, tá, se preocupou, Tiago. Um instante aqui para mim ainda não. Não. Bom, de qualquer forma, o curso de Ciências Biológicas ele compreende 3.585 horas e está disperso em 12 quadrimestres. Hoje nós temos três formas de ingresso no curso, a forma tradicional que é o ingresso e o processo seletivo interno da UFSB, o antigo processo de migração para quem vem do BI do bacharelado interdisciplinar em ciências. Mais recentemente nós agora temos o ingresso direto via SISU para quem faz o Enem e se inscreve nos cursos da UFSB no SISU e também ingresso via edital para portadores de diploma. O curso compreende três áreas de concentração, sendo elas meio ambiente e biodiversidade, onde o estudante tem contato com as mais diferentes áreas da biologia que envolvam meio ambiente e biodiversidade, como botânica, zoologia, microbiologia, educação ambiental, gestão ambiental, biotecnologia e produção, que é outra área de concentração, onde o estudante também tem contato com disciplinas de interesse como genética, biologia molecular, bioprocessos e diferentes disciplinas optativas do curso, e a área de concentração em saúde para o estudante também tem contato com disciplinas como patologia clínica, patologia geral, parasitologia, epidemiologia e diversas outras. Pode passar, por favor. O curso conta aproximadamente com 31 docentes de inúmeras áreas de atuação dentro da biologia. Áreas como botânica, zoologia, microbiologia, genética, biologia molecular, a bioquímica, a ecologia, tanto aquática quanto terrestre, a parasita e epidemiologia que estão tão evidentes atualmente com a questão da pandemia, a bioinformática, que é um campo da ciência relativamente novo e que trabalha com análises em larga escala de informação genética de organismos, gestão ambiental, fisiologia vegetal, agroecologia que é tão presente na nossa região, a biologia marinha como um todo, quem não tem pelo menos um colega do curso de estudação que não era apaixonada pela biologia marinha, e eu que vim do interior do Brasil, lá era tão difícil ter acesso a coisas que aqui para nós em Porto Seguro é tão corriqueiro, dentro da biologia marinha, então é uma área apaixonante e com certeza tem muita gente interessada e o nosso curso é muito rico nisso, a geologia e a paleontologia, a educação ambiental, os recursos hídricos, também contemplados com o curso de oceanologia, as análises clínicas e diversas outras áreas de atuação do profissional biólogo. Aqui algumas imagens de atuação dos nossos estudantes em aulas de campo, em atividades práticas na praia, na mata, apresentando trabalhos em sala de aula, analisando resultados em microscópios e lupas. O estudante tem inúmeras possibilidades dentro do curso de ciências biológicas da UFSB. Pode passar, por favor? Além de contato com inúmeros professores, nós temos diferentes oportunidades de estágio, tanto em instituições públicas quanto em órgãos privados de diferentes áreas, meio ambiente, biotecnologia, saúde, órgãos públicos como institutos de pesquisa, universidades já consolidadas, Instituto Balejo Barte, a Ilha do Aquário e diferentes outras instituições que estão aptas a receber os nossos estudantes para estágio obrigatório e não obrigatório, onde, de fato, o estudante começa a ter contato profissional com a área, como um mercado de trabalho. Então, nós estamos cada vez mais ampliando o nosso portfólio de oportunidades, como o professor Fabrício disse no início, nós queremos cada vez mais ofertar as inúmeras campos de atuação dentro da biologia. Passa, por favor. Temos aqui o curso de ciências biológicas, alguns espaços específicos para atuação, como a coleção zoológica, onde nós temos inúmeros exemplares de invertebrados e divertebrados. Nós expomos esses exemplares na exposição de ciências e história natural, também na exposição de aves, que acontecem anualmente aqui em Porto Seguro. Estamos também sempre divulgando o curso na UFSB no ar, na Rádio Porto Seguro FM, ofertando inúmeros cursos de extensão, como tópicos em etymologia. Esse ano nós promovemos uma mesa redonda sobre a pandemia do coronavírus, antes mesmo da pandemia explodir, como foi, em fevereiro desse ano. Recentemente promovemos um mini curso de diagnóstico da COVID-19 por RT-PCR, explicando o método de diagnóstico que é o padrão ouro para a detecção da COVID-19. Como o professor Silvio disse, promovemos as semanas acadêmicas em ciências ambientais já há duas semanas. O mini curso de análise do hemograma também foi ministrado esse ano. A semana de biologia ano passado, esse ano também nós vamos realizar a segunda edição da semana da biologia de 22 a 25 de setembro. E muitas mais ações estão cada vez mais sendo pensadas e programadas para os nossos estudantes. O nosso curso é muito rico e em um momento tão que a demanda por ciência está cada vez maior, eu chamo a atenção dos estudantes para o curso de ciências biológicas. É o curso que vai te preparar para olhar para aspectos ecológicos, aspectos de saúde pública, aspectos moleculares, aplicação de tecnologias de ponta para a resolução de problemas. Então, a biologia é muito mais do que a mata e animais. Ela está em todas as formas de vida. E quem é apaixonado pelas inúmeras formas de vida vai se sentir muito contemplado no curso de ciências biológicas. Nós estamos formando a nossa primeira turma nos próximos quadrimestres. Estava previsto para esse final desse ano, mas com a pandemia algum atraso vai acontecer. Contamos hoje com 26 alunos em duas turmas e cada vez mais temos recebido interesse de estudantes do Brasil todo a fim de conhecer o curso, conhecer Porto Seguro e estudar na UFSB. Nós estamos à disposição de quem queira mais informações. O site do curso é bem informativo, as nossas redes sociais também. Tanto eu quanto o professor Felipe estamos à disposição enquanto coordenadores do curso para o que precisarem. É isso, Silvio Passo. Obrigado, professor Tiago, pelas maravilhosas informações sobre o curso de ciências biológicas. Para quem está acompanhando a gente aí pelo chat, eu coloquei aqui alguns links do centro de formação, dos cursos que a gente tem, várias informações a respeito dos cursos e do centro de formação. Então, podem acessar o chat aí e se quiserem verificar mais de ordem das informações, é só clicar no link. Bem, então agora eu vou passar aqui na verdade antes de passar tem um comentário que eu achei bem interessante sobre o nosso campus, que ele é um campus bonito. O ano passado os avaliadores aqui do curso bacharelado em ciências do INEP, que foi avaliar nosso curso, eles disseram que o nosso campus ele é bem assim tranquilo, bonito, possibilita o aluno estudar de maneira bem tranquila, né? Porque é um campus bem bonito, arborizado, distante do centro da cidade, só para colocar esse adendo em relação à beleza do nosso campus. Bem, isso aí é um adendo porque eu vi no chat aqui, porque por acaso estou acompanhando todas as perguntas e manifestações. Agora o que eu vou fazer é apresentar a coordenadora da oceanologia, é a professora Juliana Pereira de Quadros, ela é bacharel em oceanografia, mestre em ciências com habilitação em ciências e doutora em ciências pelo programa de oceanografia química e geológica, professora do CFK, do Centro de Formação de Cisórdia e Atualmente coordena o curso de oceanologia. A professora Juliana tem experiência com ênfase em paleoclimatologia e mudanças climáticas. Professora Juliana, a palavra é com você. Bom dia a todos, obrigada, Silvio, pela apresentação. Todos me escutam bem? Eu faço essa pergunta porque minha conexão hoje é muito boa, o problema vocês me avisam, certo? Eu vou ficar monitorando aqui o chat, mas por enquanto está funcionando bem. Perfeito. Então, eu vou apresentar brevemente aqui o nosso curso de oceanologia da UFSB. atualmente ele está sobre a minha coordenação junto com o professor Igor Emiliano Pinheiro. A gente assumiu a coordenação do curso vai fazer um ano, agora em setembro. Informações gerais sobre o nosso curso, sobre o nosso projeto pedagógico, a matriz curricular, ou seja, as disciplinas, os componentes curriculares que os alunos cursam ao longo do, se inscrevem ao longo do curso, eles estão disponíveis nesse endereço eletrônico institucional, que está aí na tela, isso vai ficar disponível para vocês, e além disso também nós temos outras informações, tentamos manter sempre atualizadas as nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, e a gente conta também para tirar dúvidas através do nosso e-mail, que também está aí na tela, oceanologia arroba ufsb.edu.br. Além disso, a gente conta muito com o auxílio do nosso centro acadêmico, que são os alunos do curso, a gestão que entrou no passado, da turma nova, assumiu, colocou o centro acadêmico para funcionar, e eles também têm redes sociais, eu também coloquei aí, tanto o Instagram como o Facebook deles, e eles atuam com uma parceria muito grande com nós, da coordenação, para divulgar os acontecimentos, os eventos do curso, as informações institucionais também, e isso é uma marca que a gente tem aqui no nosso curso, que é um contato muito próximo com os alunos, eles participam bastante, e a gente dá muita voz a eles, e tenta implementar também muitas ideias que partem dos alunos. assim como o professor Tiago apresentou as ciências biológicas, a oceanologia também tem hoje três formas de ingresso, a via tradicional, que seria a migração interna, a partir do primeiro ciclo, dos cursos de primeiro ciclo da UFSB, como bacharelado interdisciplinar em ciências, ou mesmo a licenciatura, e aí ele pode fazer uma migração via edital interno, quando conclui o primeiro ciclo e passa para os cursos de segundo ciclo, dentre eles a oceanologia. Também temos o edital para portadores de diploma, e assim como na biologia, desde o segundo semestre de 2019, a gente também está contando com ingresso direto via o SISU, ou seja, o aluno se inscreve diretamente no SISU para o curso de oceanologia, que era uma modalidade que não existia até então. Pode passar, por favor, o slide? Eu vou falar agora, vou dar um breve histórico aqui sobre o nosso curso, para poder explicar também a situação, o que a gente é hoje e as nossas perspectivas futuras, e parte disso se dá em função do nosso histórico. O nosso curso foi criado em 2017, e nesse mesmo ano teve um edital de migração interna, que até então era a única possibilidade de ingresso no curso de oceanologia da UFSB, então só era, só estava disponível para aqueles alunos que haviam cursado o primeiro ciclo nessa universidade. Então, nós tivemos uma migração de seis alunos nesse edital de 2017, cuja primeira turma começou em 2018. certo? Nessa época, se vocês lembram o que o professor Silvio falou aqui no início da apresentação do bacharelado interdisciplinar em ciências, nessa época o bacharelado contava apenas com 30 vagas, né? Então, desses 30 alunos aí, contando a evasão que teve, seis deles migraram para a oceanologia. A gente teve uma evasão de um ou dois alunos nessa primeira turma. Em 2018, quando teve início a nossa primeira turma de alunos no curso, não houve edital de migração, mas não houve procura pelo curso, assim como também não houve procura no edital de 2019. Então, até então, a gente tinha uma única turma. Foi daí que nós, da coordenação, do colegiado do curso, começamos a pensar em maneiras que a gente deveria fazer para divulgar o curso e para ter mais alunos, né? Nesse curso. nós começamos a batalhar pela indireta via SISU no nosso curso. E aí, nós conseguimos isso junto com outras, outros colegiados de curso da UFSB, não foi um trabalho sozinho nosso. E, no segundo semestre de 2019, teve a primeira entrada via SISU, que formou a nossa segunda turma com dez alunos. e no SISU desse ano, de 2020, nós tivemos mais, agora vamos ter início a nossa terceira turma com dezesseis alunos. Então, eu falo isso por quê? Porque essa decisão se mostrou muito acertada no âmbito do curso de Oceanologia. A Oceanologia, assim como o Bacharelado Interdisciplinar em Ciências, embora a ciência seja mais antiga que o Bacharelado Interdisciplinar, mas ainda é um curso que não tem muita divulgação, que não é muito conhecido. Então, nacionalmente, também, ele sofre com essa questão de baixa procura, muito por conta do desconhecimento das pessoas. Então, veio essa necessidade da gente divulgar mais o curso, tanto nacionalmente, para o Brasil inteiro, como especialmente regionalmente, dentro da nossa universidade. Certo? Então, eu vou voltar a falar disso um pouco mais na frente. Então, hoje, em 2020, nós temos três turmas. Pode voltar, por favor? Pode voltar. Nós temos três turmas, efetivamente, nós temos 29 alunos matriculados, né, e cursando, e as duas primeiras formandas serão agora em 2020. A primeira já agora é em setembro, e a segunda vai se formar no final do ano, que são oriundos da primeira turma de 2018. outra coisa que vale ressaltar é que as turmas que entram na Oceanologia via migração interna, elas custam apenas dois anos dentro da Oceanologia, ao passo que as turmas que entram via SISU, elas passam quatro anos a quatro anos e meio cursando, porque elas precisam fazer toda a parte da formação básica da Oceanologia que acontece dentro do primeiro ciclo. Certo? Então, quando ele entra diretamente no segundo ciclo, ele tem uma matriz curricular que é maior, né, é maior do que aqueles que entram pela migração interna na Oceanologia. No final, a matriz é a mesma, tá? Quem entra por migração interna e quem entra pelo SISU, no final dos quatro anos, quatro a cinco anos, eles vão ter cumprido a mesma matriz curricular. Então, essa matriz curricular da Oceanologia, ela é dividida num currículo de formação básica, tá? Que começa pela formação geral interdisciplinar, que é comum a todos os cursos da UFSB, depois tem disciplinas, componentes curriculares de Geologia, Química, Física, Biologia, Matemática, além de algumas disciplinas de relações socioambientais. E depois, dentro do currículo específico de Oceanologia, a gente tem alguns eixos principais, que eu não vou me estender muito aqui, mas basicamente começa com o eixo introdutório da ciência oceanográfica, depois passando pelos padrões encontrados no oceano e outros corpos d'água, e os processos oceanográficos, bioquímicos que acontecem dentro do oceano e dentro dos corpos d'água, depois a gente passa para um eixo de sistemas, onde o aluno vai mergulhar a fundo em vários sistemas específicos, como oceano profundo, plataforma continental, manguezais, praias, ambientes recifais, entre outros. A gente tem um eixo de instrumentação que ocorre ao longo de todo o curso, onde o aluno vai sendo capacitado na instrumentação, que são exatamente aprender a lidar com vários equipamentos que a gente utiliza em oceanografia, principalmente para aquisição de dados. Depois disso, a gente tem um eixo de uso sustentável, que está disposto basicamente em cima dos recursos, recursos naturais e recursos minerais também, então a gente tenta passar uma visão mais sustentável e harmoniosa de uso desses recursos. E para finalizar, temos um eixo que é o projeto integrador e por final o trabalho de combustível que é o projeto e que é o projeto de uso de uso Oi, Juliana. Caiu? Para você que está nos assistindo, problemas técnicos, estamos tentando restabelecer aqui o sinal. peço a paciência dos senhores aí, estamos aqui com problemas técnicos. A professora Juliana, eu acho que ela teve uma pequena queda de sinal, ela já vinha tendo isso desde a manhã, pede desculpas, né, gente, porque é o momento, além da quarentena, a gente depende aí da internet, né, das bandas de internet e vamos, se ela consegue retornar, será? você que está aí na nossa audiência, nos desculpe de novo, você que entrou agora, mas tivemos um pequeno problema técnico aqui, a gente não tem aquela vinheta para colocar de sinal caiu, então eu tenho que ficar falando aqui, vamos ver se a professora Juliana consegue restabelecer o sinal. Voltei, dá para me ouvir? Dá para ouvir, então, é com você. É para outro dispositivo aqui, tá? Tá, eu vou sair aqui, pode continuar. Pode passar o slide, por favor. Certo, então, atualmente, na coordenação aqui no colegiado de curso, na verdade, nós atuamos em três dimensões, que eu costumo dizer, a gente tem as características locais aqui, tanto do nosso curso como da nossa região, que a gente precisa suprir, atender isso, em termos problemáticas internas do nosso curso, questões, por exemplo, como essa questão do número de vagas, da diferença entre as turmas, que eu falei anteriormente. A gente também atua dentro da contextualização da oceanografia nacionalmente, no âmbito aqui do nosso país, a gente tem bastante contato com as outras coordenações de curso, existe um fórum nacional de curso de oceanologia, que é bastante importante, então a gente também tenta se alinhar, também as diretrizes curriculares do curso de oceanografia, que foi atualizado em 2018, após a gente já ter implementado o nosso curso, então a gente fez algumas adaptações a essas diretrizes que foram atualizadas, e também há demandas que vêm surgindo nacionalmente e internacionalmente dentro do ensino de oceanologia, principalmente voltado a uma formação básica, mais interdisciplinar e também há uma ênfase maior em componentes curriculares que sejam da área socioambiental. E isso, naturalmente, o curso de oceanologia da UFSB já apresenta. Então, a gente já entende que o curso já nasceu alinhado ao que os demais cursos de oceanologia vêm tentando, vêm percebendo pela própria experiência, cursos de 30, 20 anos que estão aí já no cenário nacional, e eles estão tentando se adaptar, mudar, e a gente já nasceu com isso. Então, isso é um lado bom. Não quer dizer que a gente seja perfeito, nada disso, a gente precisa se adequar em outras coisas. Uma dessas coisas que a gente precisou se alinhar é, por exemplo, o nosso currículo original, ele era meio desequilibrado entre as áreas que a oceanografia prima. Então, hoje em dia, a gente tenta também equalizar tudo isso. Então, a nossa atuação, ela abrange tudo que a gente precisa suprir localmente, sem perder de vista as diretrizes que a oceanografia está tomando no mundo, e tentar alinhar tudo isso dentro do âmbito do CFCAM e da proposta da UFSB. Dessa maneira, a gente entende que a relação próxima que a gente tem, que acho que vocês todos perceberam aqui, dentre as coordenações dos cursos do CFCAM, eu acho isso muito importante, porque a gente trabalha em parceria, um coordenador apoia o outro, acaba sempre dando dicas, às vezes um descobre uma oportunidade de estágio, logo, por exemplo, para o outro coordenador, sabendo que todos esses cursos dentro das ciências ambientais, eles trabalham juntos e um complemento o outro, então isso é bastante importante e a gente vem atuando nisso, então os nossos propósitos atuais, pelas problemáticas que a gente apresentou aí, é a necessidade da divulgação do curso da própria UFSB, abertura de vagas que a gente já conquistou, motivar os alunos desde cedo a pesquisa científica, as novas formas de atuação profissional também, a gente está trabalhando muito com empreendedorismo, científico, trazendo isso para a universidade também, uma flexibilização dos currículos, facilitando a mobilidade entre estudantes de outras universidades, uma redução de pré-requisitos é uma tendência nacional dos cursos de sonografia, que a UFSB já não tem os pré-requisitos, então aqui a gente, na verdade, a gente está até implementando alguns, porque a gente também entende que a falta total de pré-requisitos às vezes pode atrapalhar a formação do aluno em alguns determinados eixos, e a gente também conseguiu equalizar as áreas da oceanografia na nossa matriz curricular, também estamos inseridos mais optativas com essa inserção da área sócio-ambiental e etno-oceanografia, que nós temos professores aqui no curso também atuam nessa área, e com relação à atuação do CFCAM é isso que eu já falei, a gente está cada vez, tem uma proximidade muito grande entre as coordenações e agir em conjunto, isso a gente acha muito importante. Pode passar, que eu sei que eu caí, eu já estou me estendendo aqui, acho que agora é o último. A gente, como eu falei, Um minuto, um minuto, um minuto. Tá, já estou finalizando. Então, com essas turmas que a gente tem hoje a gente tem uma turma de formandos e uma turma de início de curso, por isso que eu falo que a gente tem um certo desequilíbrio atualmente dentro do curso de oceanologia, mas que isso, como vocês viram, isso está tendendo a se equilibrar com essa entrada dessas turmas novas. Mesmo assim, mesmo alunos já do primeiro padremestre já foram estagiar, e a gente tem alguns convênios de estágio, como o IEL estágios, a Tutabel, a Pousada, o IFBA, a B&G Engenharia, além do Instituto Baleia do Barte. A nossa tendência também, a nossa ideia é ampliar também a nossa carteira de ofertas, de estágio, de oportunidade para os alunos, mas a gente também entende que a nossa prioridade não era essa no momento, a gente tinha outras questões a solucionar. E agora sim, a gente tem 30 alunos aí no curso, praticamente, a gente vai ampliar isso com certeza. Pode passar. E para finalizar, eu vou falar um pouco dos eventos, que é a maneira que a gente entende que a gente pode também divulgar o curso, tanto aqui na região de Porto Seguro, sul da Bahia, como também nacionalmente. Então, a gente tem um evento que é o Viveiro Mar, que é um evento que a gente gosta muito, que surgiu inteiramente dos alunos, a ideia foi totalmente dos alunos, a gente e os docentes apoiaram, mas toda a idealização partiu dos alunos do nosso curso. E foi justamente, é um evento de extensão porque ele tende a levar, a trazer, na verdade, alunos de escolas públicas e de escolas privadas também para dentro da universidade num grande evento, onde eles participam de oficinas, vão para a sala de aula, vão para os laboratórios, para a sala de aula. Peraí, gente, peraí. A gente organiza, organiza, enfim, acabo esquecendo. Elfani, pode falar aí para a sua formação, etc. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem também. Eu sou o professor Elfani Reis, sou professor adjunto aqui da Universidade Federal do Sul da Bahia, no Campos Sousa de Gines Costa, no Centro de Formação em Ciências Ambientais. Sou biólogo de formação, doutor em Ciências Ambientais. Atualmente, eu trabalho com geoprocessamento e as diferentes geotecnologias aplicadas à gestão ambiental. Estou aqui, convido, de falar para vocês do nosso futuro, futuro do CFTAM, juntamente com os demais cursos que já foram apresentados. A gente está propondo para vocês, para a nossa sociedade, principalmente a nossa região, o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Ele está chegando, estamos chegando no Campos Sousa de Gines Costa, aqui em Porto Seguro. Então, junto ao bacharelado interdisciplinar em Ciências, as Ciências Biológicas e a Oceanologia, brevemente, estaremos ofertando o bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental para todos vocês, como mais uma opção formativa. Inicialmente, a nossa proposta de criação do grupo de trabalho para pensar novos cursos que pudessem agregar à sociedade, à formação da nossa população. fizemos uma consulta regional ampla e atualizada, bastante divulgada em todas as redes sociais, blogs, locais e também dentro da nossa instituição para que a gente pudesse conhecer as intenções tanto do nosso público externo, da nossa sociedade, quanto também do nosso público, do nosso alunado, já que a gente tem esse modelo de ciclos e os alunos do primeiro ciclo, em sua maioria, terminam acessando o segundo ciclo para fazer mais um curso de graduação. Então, essa consulta regional, ela teve, essa ampla divulgação também gerou para a gente um retorno bastante interessante, 60% dessa consulta foi respondida pela sociedade, 40% pelos nossos alunos, e o curso de engenharia sanitária e ambiental, ele foi o mais solicitado, o mais bem requisitado por esse pessoal, então a gente pautando-se nessa necessidade regional, a gente criou, estruturou, organizou e submeteu para o FSB a proposição de um curso de bacharelado para ser também ofertado aqui no campus de Porto Seguro. Então, a partir dessa, dos fatos concretos de necessidade, a engenharia ambiental, ela vem para ampliar oportunidades, então a gente está ofertando para todos vocês alunos, adicentes que nos assistem e também a comunidade civil, que temos, ampliando as oportunidades de forma para vocês com mais um curso de graduação em bacharelado em engenharia sanitária e em engenharia sanitária e ambiental, a gente também concebe que ele vem para em nossa região e juntamente com os cursos que foram apresentados aqui, a gente consegue traçar uma rede ampla de formação e de ensino, pesquisa e extensão sobre o nosso território, território de identidade da costa do descobrimento, do extremo sul, do litoral sul, que compõe o nosso sul da Bahia, que é a área de atuação da nossa universidade. Então, a gente sabe que esse sul da Bahia tem múltiplas condições, múltiplas necessidades, carências, riquezas, então, pautando-se dentro da engenharia sanitária e ambiental, a gente sabe que muito desse curso ele traz e agrega questões sobre resíduos sólidos e a gente sabe que resíduos sólidos no Brasil é uma problemática, apesar da política nacional de recurso de resíduos sólidos, a gente tem uma deficiência ainda muito grande a nível de país, isso não é diferente a nível de Nordeste e de região aqui na Costa do Descobrimento e nos demais territórios, o Brasil hoje ele trabalha, ele produz 217 toneladas de áreas de resíduos sólidos e 20% de tudo isso é produzido pelo Nordeste, 20% dos municípios brasileiros também não possuem qualquer tipo de destinação correta, então, todo esse resíduo é direcionado para lixões, lixões a céu aberto e na nossa região aqui a gente também tem uma carência muito grande quanto a essa formação específica de engenheiros sanitaristas e ambientais para tratar resíduos sólidos nessa região aqui da Costa do Descobrimento destina os seus lixos para lixões e tem uma produção massiva de resíduos sólidos sendo gerado diariamente. nossas pesquisas aqui no âmbito do Centro de Formação em Ciências Ambientais já tem apontado direcionamentos interessantes que são inerentes à engenharia sanitária ambiental, então, as pesquisas realizadas sobre resíduos sólidos, por exemplo, indica que Porto Seguro ela produz mais lixo do que a média nacional na baixa temporada e isso aumenta durante a alta temporada, então são fatores que precisamente tornam o curso de engenharia sanitária ambiental como uma opção formativa para a gente resolver esse leque de carência. O tratamento de água e efluentes também é uma outra linha muito interessante da engenharia sanitária ambiental que a nível de Brasil, de região e de Costa do Descobrimento e dos demais territórios não ficam atrás, a gente ainda precisa avançar nos sistemas de tratamentos adequados tanto de água quanto de efluentes de esgoto e também destinar corretamente a distribuição dessa água para toda a população. Então a gente tem uma série de deficiências nessas temáticas e um os engenheiros sanitários e ambientais formados futuramente pela FSB em Porto Seguro dará conta tranquilamente da gente trabalhar essas condições. Uma terceira área de atuação de proposição do nosso curso falando mais especificamente da avaliação de impacto então são áreas que o engenheiro ele também atua muito fortemente e a gente precisa considerando que a gente tem uma região rica em biodiversidade rica em áreas protegidas que incluem as unidades de conservação as áreas quilombolas as áreas indígenas a gente precisa também de um engenheiro para tratar esses processos de licenciamento que sejam qualificados e também sejam ágeis garantindo a gestão dessas áreas e garantindo a conservação de todo o nosso território que é infinitamente rico em biodiversidade em culturas em história e por isso a gente tem campos de atuação para o engenheiro sanitarista e ambiental junto com os biólogos os oceanólogos e os bachareis em ciências nesse campo de trabalho então todo esse contexto gera aí essa demanda qualificada para a gente oferte a todos vocês essa possibilidade formativa da engenharia sanitária ambiental para implementar e fomentar profissionais que sejam mais estejam capazes capacitados para fomentar políticas tecnologias manejo ambiental então a gente tem apostado nesse curso como uma terceira uma quarta oferta de curso de bacharelado no nosso centro de formação em ciências ambientais nosso curso ele está em implantação a nossa intenção é que ele já comece a ser ofertado a partir do quadrimestre 2020.3 segundo o calendário acadêmico suplementar excepcional da UFSB então estamos em todo o processo de implantação aguardando as diretrizes da Proreitoria de Gestão Acadêmica e do Conselho Universitário junto considerando as colocações que o professor Fabrício fez no início ele é um curso que futuramente vai possibilitar múltiplas formações então quando a perspectiva é que quando o nosso discente chegue na engenharia sanitária ambiental ele tem a oportunidade de ter passado por outros cursos e portanto ter mais de um diploma se assim ele desejar a partir disso a intenção é ter um perfil formativo sanitário ambiental e egresso que esteja capacitado que seja atuante nas causas ambientais seja reflexível ético e tenha disposição conhecimento suficiente para atuar tanto em âmbito local regional quanto nacional e mundial com uma visão que seja sistêmica e holística a gente precisa trabalhar a concepção do meio ambiente de forma integrada olhando para o todo e evitando qualquer tipo de análise que seja dissociada de um contexto integrado algumas informações que são importantes então a gente tem trabalhado para garantir a infraestrutura básica laboratorial e didática de todo curso juntamente a tudo que já existe os nossos docentes que estarão na engenharia sanitária ambiental são os mesmos similares ao que os cursos anteriores apresentaram e o ensino pesquisa extensão também vai figurar e aumentar aí uma série de produção de dados e de interações com as comunidades para que a gente possa gerar conhecimento e difundir isso em nossa região e sobretudo melhorar a nossa costa do descobrimento e o sul da Bahia de uma forma geral a duração do curso da engenharia sanitária ambiental está prevista para 16 quadrimestres então em 5 anos e 3 meses 5 anos e mais um quadrimestre a intenção é que a gente tenha a possibilidade formativa desse engenheiro sanitarista ambiental com futuramente as múltiplas formações como já foi colocado e ele vai iniciar pelo que a gente tem implementado inicialmente pelo regime de ciclos a intenção é que ele já conche na abertura da nossa seleção para ingresso no segundo ciclo que é o sistema de progressão do primeiro ciclo para o segundo no nosso já no próximo quadrimestre quando abrir para iniciar em 2020.3 e também se assim for aprovado pelo conselho universitário ser ofertado no SISU a partir do ENEM como a maioria de vocês já conhece turno de funcionamento é um turno integral então pela condição do curso e pela necessidade de adequação de todo o seu currículo a gente está ofertando ele de forma integral mas certamente é mais uma possibilidade de formação que todos vocês poderão ter acesso já nesse próximo quadrimestre para inscrição quem deseja progredir e início em 2020.3 então a gente aguarda vocês no curso de engenharia sanitária e ambiental e também nos demais cursos divulguem a nossa intenção o nosso início de trabalho com mais uma possibilidade formativa para atender essa função social da UFSB que é formar e transformar a nossa realidade do sul da Bahia obrigado 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 professor Elfani pelas informações então em breve aí o novo curso um curso de engenharia aqui no campus Hostígio Nescosta Bem só para falar porque eu esqueci peço desculpas ao Elfani o currículo do Elfani Elfani Reis do Nascimento Lopes biólogo mestre em desenvolvimento e meio e doutor em ciências ambientais professora adjunto da UFSB no centro de formações em ciências ambientais Eu não estou me ouvindo Vocês estão me ouvindo? O pessoal da audiência está ouvindo aí? Sim nós estamos ouvindo Estamos ouvindo Professor Jailson não está ouvindo Bem eu vou fazer a leitura aqui do currículo dele e daí depois a gente vê A gente pede aqui desculpas porque o professor Jailson está substituindo a professora Catarina Marcolini que teve compromisso Se eu já puder falar vocês podem só sinalizar aqui eu não ouvi a apresentação do professor Silvio mas certamente ele está aí fazendo a apresentação eu eu vou vou fazer vou fazer o sinal calma não está ouvindo para sujar isso posso iniciar professor Silvio diga sim ou não há tempos bom dia calma bom dia a todos espero que a internet colabore assim como a professora Juliana já mudei do computador para o celular para ver se funciona adequadamente porque ele não está te ouvindo e depois a gente aprende Primeiramente eu quero parabenizar também a coordenação desse evento saldo a organização todo mundo que está trabalhando para que toda essa semana a gente tenha essas mesas redondas e essas palestras que estão sendo excelentes realmente a gente sabe o quanto o trabalho dá então fica aí o nosso agradecimento pela dedicação de todos e todas que estão trabalhando para que esse evento ocorra então eu estou aqui em substituição a professora Catarina Marcolin que é a coordenadora do programa de pós-graduação em ciências e tecnologias ambientais o PPGCTA ela infelizmente tinha outro compromisso já agendado então eu na qualidade de substituto eventual estou aqui para apresentar o nosso curso então esse curso ele é coordenado pela professora Catarina Marcolin pela UFSB e pela professora Lívia Rabani pelo Instituto Federal da Bahia aqui do campo de Porto Seguro pelo IFBA e é interessante porque infelizmente ela não pôde estar aqui a gente tem apenas a professora Juliana como mulher aqui na mesa nessa manhã então e é curioso que ontem à noite eu estava até relendo um livrinho eu não sei se vocês vão conseguir enxergar do professor Ático Chassô e o título é A Ciência é Masculina é Sim Senhora ela é um livro interessante já deve ter quase 20 anos e é interessante que nos agradecimentos ele escreve para Maria Antônia e Maria Clara Carolina e Betânia minhas netas que afortunadamente serão mulheres em novos tempos Vitória Gelsa minha companheira cujo fazer acadêmico ajuda a chegada desses novos tempos então a gente vê que os tempos ainda precisam avançar então eu quero cumprimentar a professora Juliana e nela cumprimentar todos os colegas na mesa dessa manhã que a gente ainda precisa avançar embora a gente trabalhe muito para isso para equidade nas ciências não só nas ciências ambientais mas em todas as ciências a gente ainda tem muito o que percorrer então é muita alegria estar aqui representando duas mulheres a professora Carvalina e a professora Lívia que coordenam esse mestrado então o programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais PPGCTA ele é um mestrado acadêmico e é um mestrado associativo então por isso que nós temos duas coordenadoras em duas instituições diferentes porque ele é uma parceria aprovada pela CAPES entre a Universidade Federal do Sul da Bahia e o Instituto Federal da Bahia aqui do Campo de Porto Seguro então por isso que desde o início nossa primeira nosso primeiro edital de seleção foi em 2017 então somos um curso muito novo temos um conceito 3 pela CAPES numa escala até 5 somos um curso recomendado de pós-graduação de mestrado e estamos nos preparando para a primeira avaliação quadrional então a cada 4 anos a CAPES tem mecanismo de avaliação de cursos para decidir como é que está o andamento do curso então estamos nos preparando para passar por nossa primeira avaliação quadrional esse curso na CAPES ele está alocado na área de Ciências Ambientais tanto que ele está também vinculado na instituição aqui no UFSB ao Centro de Formação em Ciências Ambientais e mais informações vocês também conseguem acessar em detalhes no nosso site ufsb.edu.br barra cfcam barra pós-graduação com hífen barra ppgcta mas se você colocar se você colocar também lá no Google o UFSB e ppgcta você rapidamente consegue nos encontrar então por estar na área de Ciências Ambientais ele é um curso que trabalha muito de forma multidisciplinar e interdisciplinar porque as Ciências Ambientais constituem uma área eminentemente essencialmente multi e interdisciplinar né então e esse apoio que nós temos enquanto UFSB também do IFBA como uma instituição parceira isso foi fundamental para a criação desse curso e é fundamental também hoje para a manutenção desse curso então nós temos um diálogo muito bom com o IFBA e isso tem feito com que nós tenhamos dissertações de qualidade projetos de qualidade sendo desenvolvidos aqui no nosso curso então pode passar o slide por favor então o objetivo do nosso programa ele é promover pesquisa científica agora entendendo que mais importante do que promover pesquisa científica de qualidade é nós formarmos recursos humanos bem qualificados a gente acha que mais importante do que as pesquisas são as pessoas então por mais dados por mais relevantes que sejam as dissertações de mestrado que nós geramos mais importante do que isso são as pessoas que realizam aquelas pesquisas e que são bem formadas no nosso programa e que estão portanto à disposição continuamente da sociedade então a gente trabalha muito nessa perspectiva de desenvolver pesquisa com qualidade mas também trabalhar para que as pessoas que saiam passem pelo nosso programa elas estejam bem qualificadas elas tragam as suas contribuições das formações anteriores e elas saiam com uma formação ainda mais sólida e modificada e nisso a gente busca também estimular o desenvolvimento e a inovação de processos e produtos ecológicos transferência tecnológica visando ao sustentável dos recursos principalmente dos recursos naturais e socioambientais aqui da nossa região do sul extremo sul da Bahia embora nossas pesquisas não se limitem necessariamente à região mas a gente tem esse olhar uma vez que nós estamos nela inseridos obviamente então a gente trabalha muito também com conservação e gestão desses recursos naturais então nós temos uma da linha de pesquisa focada especificamente nisso que eu vou falar um pouco mais à frente e nós buscamos também qualificar nossos mestrandos e mestrandas para atuação na área de ensino uma vez a gente sabe que muitas das das pessoas que buscam o mestrado buscam por graduação tem interesse eventualmente em atuar por exemplo uma docente no ensino superior então a gente também valoriza isso próximo slide por favor atualmente nós temos 26 docentes credenciados no PPGCTA então muitos deles já falaram aqui antes de mim nessa mesa outros certamente estão nos acompanhando e se manifestando pelo chat então tendo que 19 docentes são lotados e vinculados ao FSB 6 docentes ao IFBA também temos um docente vinculado ao UFBA a Federal Federal da Bahia e uma docente vinculada ao Instituto Nacional da Mata Atlântica então ainda que o programa ele seja associativo entre a UFSB e o IFBA ele é aberto à participação de profissionais de outras instituições então em fluxo contínuo eles submetem as suas propostas conforme as deliberações do colegiado nós avaliamos com base nas normas da CAPES para a área de ciências ambientais e anualmente a gente divulga então os resultados de novos credenciamentos por exemplo e todos esses docentes nos ajudam então com as suas formações multidisciplinares são docentes de diferentes áreas ele nos ajuda então a alcançar os objetivos do programa e nos ajudam também muito na questão de administrar os componentes curriculares nós temos um corpo enxuto de componentes curriculares obrigatórios mais ligados à metodologia e aos fundamentos das ciências ambientais e a maior parte dos nossos componentes eles são optativos justamente para atender a multiplicidade das nossas linhas de pesquisa e dos interesses dos nossos estudantes e dos nossos docentes e todos esses docentes com seus estudantes eles atuam muito aqui na nossa região por exemplo nós temos uma grande quantidade de áreas de conservação aqui de unidade de conservação aqui no sul da Bahia então muitos projetos são desenvolvidos junto a essas unidades esses docentes também são líderes ou colaboradores em muitos grupos de pesquisa diversos deles interinstitucionais alguns com colaboração internacional o que garante um contato dos nossos estudantes de mestrado com colegas de outras instituições até de outros países o que certamente agrega muito a formação de cada um e de cada uma próximo slide por favor então como eu informei nosso primeiro edital de seleção foi em 2017 e desde então nós temos 29 alunos que já concluíram o curso portanto foram diplomados todos eles das turmas de 2017 e 2018 e atualmente nós estamos com 33 estudantes com matrícula ativa no curso e estamos também com o edital aberto para a nova turma para a turma que ingressará a partir de fevereiro de 2021 então todos aqueles e aquelas que desejam fazer mestrado conosco o edital já está disponível na nossa página e o período de inscrição ele vai de 7 de setembro até 19 de outubro totalmente online todas as etapas de seleção vão ser online devido à pandemia então análise de pré-projetos de pesquisa currículo látis então tudo análise de currículo tudo isso vai ser de forma virtual não teremos nenhuma atividade presencial durante a seleção esse ano o nosso corpo docente também assim como nosso corpo docente é muito diverso atendendo a esse perfil multidisciplinar da nossa área de atuação nós temos por exemplo egressos de curso de engenharia de curso de enfermagem de curso de direito biologia geografia química administração letras e também dos nossos bacharelados interdisciplinares como já foi mencionado anteriormente por algum colega nós temos já estudantes que egressaram do nosso bacharelado interdisciplinar em ciências da UFSB o ciclo como a universidade funciona em regime de ciclos o estudante que termina já o primeiro ciclo os bacharelados e as licenciaturas interdisciplinares eles já podem se desejarem prestar a seleção e ingressar diretamente na pós-graduação diretamente no mestrado outra opção é você terminar o segundo ciclo por exemplo os nossos cursos de ciências biológicas oceanologia e engenharia sanitária e ambiental e a partir do segundo ciclo você ir para o terceiro ciclo e profissionais obviamente que são formados em outras instituições que já tem uma graduação também podem pleitear por uma vaga no nosso mestrado outro dado interessante é sobre a capacitação de servidoras então nós temos até o momento sete servidores da UFSB e três do IFBA em nosso curso de mestrado então e também servidores do IBAMA do Ministério Público e de outras instituições e órgãos principalmente aqui da região do sul da Bahia então isso mostra como nós também estamos empenhados com essa questão da formação de recursos humanos também nas nossas instituições aqui da região para prestar cada vez mais um serviço de qualidade para a sociedade embora embora nós sejamos um curso relativamente novo nossos docentes já publicaram até o momento 19 artigos científicos em periódicos nacionais e internacionais decorrente das suas atividades e pesquisas científicas no mestrado e nos grupos de pesquisa com seus orientadores e orientadoras e diversos outros estão no processo de avaliação pelos corpos editoriais dos periódicos que a gente sabe que às vezes isso leva algum tempo então esse indicador já nos mostra que estamos tendo um relativo sucesso nesse termo de produtividade científica seguinte por favor que seja o nosso último slide nós também temos trabalhado com o processo de avaliação do curso e autoavaliação tentando contato com os nossos egressos para saber onde eles estão atuando atualmente e em breve esperamos ter dados atualizados sobre isso com relação às nossas linhas de pesquisa então nós temos uma única área de concentração que é em ciências e tecnologias ambientais e temos três linhas de pesquisa então que são amplas e multidisciplinares então a primeira linha é estudo dos sistemas naturais a segunda linha é gestão política e manejo ambiental e a terceira linha é em tecnologias ambientais na linha de estudo dos sistemas naturais alguns exemplos de temáticas que já foram ou estão em andamento no programa em certas os nossos estudantes são a etnobotânica a qualidade da água modelagem ambiental análise polêmica disponibilidade hídrica monitoramento de impactos ambientais que se atrever que se atrever de gestão são como foi bem colocado que tem relação com o curso de engenharia sanitária e ambiental o professor também é do nosso corpo de professores assim como professor Fabrício professor Silvio gestão de unidades de conservação educação ambiental a linha de percepção ambiental tanto com adultos quanto com crianças restabilidade ambiental uso e ocupação do solo principalmente na parte de geoprocessamento de monitoramento e modelagem ambiental e também a linha de tecnologias ambientais por exemplo nós temos projetos já de desenvolvimento de sonda de baixo custo para análise de água trabalho de bioprospecção que também estão muito atrelados às primeiras e às segundas linhas protótipos open source para monitoramento ambiental e similares então esse é o panorama do nosso curso atualmente então eu reforço o convite para que conheçam a nossa página na própria página do CFCAM do Centro de Informação de Ciências Ambientais acesse nosso edital para aquelas que têm interesse em fazer mestrado conosco e qualquer dúvida vocês podem também entrar em contato conosco no nosso e-mail ppgcta arroba ufsb.edu.br então nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida então muito obrigado muito obrigado professor Jailson pela explanação como teve um pequeno pequeno problema aí no áudio só para informar o currículo o professor Jailson ele é vice-coordenador do programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais ele é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Feira de Santana mestre em Botânica pela mesma universidade e doutor em Ciências Biológicas pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia o INPA eu acho que agora finalizamos aqui as nossas explanações eu acho que todo mundo pode retornar para a sala tá ligando as suas câmeras só aí da audiência dando seu like aí dá like no vídeo aí para a gente ganhar mais seguidores ok todo mundo já deve estar por aí então realmente foi uma uma mesa com esclarecendo bastante né sobre o Centro de Formação e Ciências Ambientais os diversos cursos as interfaces entre os cursos aqui do nosso centro é eu acho que foi bem informativo né o objetivo era esse e para quem tiver ainda dúvidas eu coloquei aqui no chat é o link aí do Centro de Formação em Ciências Ambientais e vocês acessam ali tem todas as informações sobre os cursos é e outras informações com e-mail de contato e é isso aí eu fiz aqui um apanhado de algumas perguntas aqui do nosso chat de novo eu já digo que às vezes não vão conseguir responder todas mas né uma das coisas que colocaram aí é se o professor Fabrício tem Instagram para esplanar sobre já que falaram muito em rede social então o pessoal queria saber se o professor Fabrício tem Instagram para poder ficar a par aí dos trabalhos dele mas eu acho que você acessando o site do CFK você tem ali uma página que remete ao currículo do professor Fabrício é mais fácil de você encontrar é muitas perguntas quer falar Fabrício só perdão a minha a minha falta de acesso a essa parte de virtualidade em relação a Facebook Instagram enfim eu acabo não tendo eles não por conta de também de muito trabalho na época do meu doutorado acabou eu optei pelo doutorado e aí eu acabei não tendo mais os acessos mas assim estão lá e estão inativos mas eu vou voltar a eles mas vou fazer eu prometo que vou fazer também do CFK recentemente fui designado ao cargo estou como decano atualmente mas vamos fazer isso aí já estamos em processo de organização do Instagram para o CFK é basicamente foram mais perguntas específicas eu acho que uma delas o professor Tiago já respondeu porque era a dúvida da Conceição e da Emily em relação à migração entre o BI e a biologia e acho que ele já contemplou a resposta aqui no chat mas de qualquer forma durante o bacharelado interdisciplinar você pode ir cursando componentes já da biologia para você finalizar o BI já adiantando a sua biologia então não é as componentes não são específicas para a engenharia você pode puxar ali biologia celular etc eu não sei o currículo deles mas você pode já durante o bacharelado você tem uma grade de optativas é que o objetivo não era mostrar o nosso curso pelo menos o BI então você tem uma grade de optativas que você já pode ir ali complementando a sua formação com componentes da biologia e durante o bacharelado você já está entre aspas dentro da biologia aí você se forma no bacharelado e quando você migrar tudo e edital para a biologia você já tem boa parte do curso adiantado é isso aqui que o fluxo formativo que o Flabir falou é a nossa ideia você tem uma dupla tripa quádrupla titulação no nosso curso e aqui deixa eu fazer mais umas leituras aqui então essa é uma pergunta mais específica eu acho que também tem uma pergunta específica em relação à biologia se tem língua estrangeira no curso mas isso eu acho que você indo ali no fuxograma do curso de biologia você já vai ter todas as componentes que você vai cursar tá são perguntas mais específicas é só você eu sempre deixei no chat aqui os links você acessa ali você vai ter ali a grade de cada curso que componentes você vai cursar chegou aí o filho do professor Thiago ao vivo aqui com a gente e mais um aqui para interagir com vocês aí da audiência o Josué pergunta sobre as engenharias eu sei que é algo muito futuro mas ele pergunta se existem algumas outras que possam ser aprovadas no futuro aqui para o campo o Sr. Sígenes Costa com a palavra o decano Fabrício me ouvem bom acho que está acionei boa pergunta Josué é um questionamento que a gente fez esses estudos na verdade a gente já tem os PPCs de algumas engenharias prontas pelo caso de engenharia civil ele está praticamente pronto é lógico a gente precisa ter uma uma possibilidade de execução dessa desse curso e isso passa por algumas coisas que são aquém da universidade e depende muito do MEC do Ministério da Educação fazer disponibilizar as vagas para contratação a princípio ainda não temos ela a ser proposta nesse momento é uma proposta futura mas não de implantação atual o que a gente pode fazer atualmente é essa da engenharia sanitária e ambiental porque nós temos corpo docente que caminha com todas as CCs necessárias tá outra proposta futura será a agronomia agronomia a gente está para finalizar o projeto de curso há uma possibilidade desse curso ocorrer porque temos três pessoas formadas dentro do nosso corpo docente e há uma possibilidade também de agregar outros professores aí para podermos fazer a implantação logicamente não depende do centro de formação somente vai depender também dessa liberação de vagas e eu espero que o governo esteja ouvindo essa live e olha para a gente nos conceda as 300 vagas que estão faltando aí para para compor os números os números exatos de planejamento que o FSB fez e tendo essas vagas a gente pode abrir muitas outras possibilidades dentro dos nossos centros como também nos outros centros e vale lembrar que nós estamos tentando fazer uma proposta inovadora de eficiência acadêmica que reduz o número de professores dentro de um fluxo de formação e a gente tem vários outros cursos e várias diplomações passo ok professor Fabrício muito obrigado pela resposta eu acho que contempla a pergunta feita aqui na nossa audiência o Murilo ele pergunta nas políticas públicas voltadas a gestão ambiental em sentido amplo considerando uma maior inclusão social quais foram as principais conquistas já implementadas na região em relação a políticas de gestão ambiental alguém poderia fazer uso da palavra responder ao nosso internauta aqui o Murilo Castro eu falei Oi Oi então complementando um pouco sobre a fala do Murilo acho que uma das maiores conquistas foi trazer a universidade pública para a região extremamente carente socioeconomicamente a gente precisa por muito tempo a gente passou com o I o campus por seguro e ao Nápoles tentando dar essa assistência na região mas somando esforços e trazendo universidade pública para a conquista é um marco histórico então a gente tem trabalhado diariamente para fazer a população entender que ela tem direito a educação pública gratuita e de qualidade que eles podem almejar ter um futuro diferente e capacitado com a formação profissional ampla e de qualidade por meio da UFSB e dentro dessa perspectiva de atuação a gente tem nesse período várias conquistas e especificamente produtos gerados o professor Jair colocou aí alguns produtos que a tecnologia ambiental tem permitido tem gerado dentro do programa de pós-graduação em ciências ambientais que são produtos que podem ser utilizados pela sociedade para a conservação da nossa região o desenvolvimento dela e a chegada de muitos professores de diferentes experiências e formações também agrega para que a gente possa conhecer mais o nosso território então cada um tem trabalhado de uma forma integrada ou associado com os órgãos ambientais como o ICMBio por exemplo a gente tem feito muita atividade conjunta para garantir o conhecimento dessa região e combater esses diversos problemas acho que são uma das muitas experiências que a gente pode ter como relatar aí Obrigado professor Alfony pelo esclarecimento realmente a vinda da UFSB tentando preencher essa lacuna na região aqui contemplando os alunos aqui é muito importante uma iniciativa de grande importância para a região para a localidade e estamos quase finalizando o tempo aqui uma pergunta aqui feita pelo Leonardo Moraes professores os cursos de ciências ambientais no campo de oxígeno e escola são interdisciplinares? Interrogação Silvio uma palavra eu eu só sou o mediador eu passo agora a palavra ao coordenador Silvio Tarossasaki para responder a pergunta é eu acho que o nosso curso então o nosso curso por favor fecha o seu microfone os nossos cursos pelo menos aqui no campus Ocídio nos Costa a gente está tentando fazer uma interação muito grande entre todos para que tenha um fluxo que possa atender as diversas necessidades dos alunos em relação a interdisciplinaridade aí depende a gente já tem um ciclo de formação onde você busca um pouco de culturas humanísticas e artísticas é claro que tem várias coisas que precisam ser melhoradas mas o nosso curso por exemplo o bacharelado interdisciplinar ele tem esse viés aí de buscar um pouco da cultura humanística e artística eu até gostaria de colocar aqui uma fala do professor Allan quando em visita em 2018 fiz lá na UFABC ele disse assim olha aqui na UFABC a gente só tem dois componentes um de artes e um de humanas o que ele acha muito pouco para algo interdisciplinar agora vocês na UFSB vocês tem bastante as 900 horas da formação geral mas eu acredito se vocês conseguirem adequar uma carga horária mais adequar adequar essa carga horária vocês conseguirão ser um dos melhores cursos de interdisciplinar interdisciplinar no Brasil por conta desse ajuste e a gente já teve esse ajuste agora na nova formação geral com componentes humanísticas artísticas visando a formação cidadã eu acredito que em relação ao nosso curso tem uma certa interdisciplinaridade e é lógico o BI em relação aos cursos aqui do centro eu acho que não sei se vocês perceberam a gente é bem unido apesar de brigar bastante é a gente está tentando manter os fluxos aqui e eu acho que a gente tenta na medida possível essa interdisciplinaridade tá agora volta e passa a palavra para o mediador obrigado professor Silvio pela resposta agora essa daqui eu acho que vai para o professor posso complementar Silvio ah pode não queria falar concordo com tudo que o Silvio falou eu acho que aqui os cursos do centro de formação e ciências ambientais por conta obviamente de estarem inseridos dentro da proposta da UFSB que já tem essa formação geral interdisciplinar então qualquer curso aqui na UFSB eu acho que ele já se diferencia da grande maioria dos cursos tradicionais por conta disso né então um aluno que se forma aqui ele querendo ou não ele passa né por essas outras componentes de outras áreas que não aquela área específica que ele escolheu ele escolheu ciência ele acaba vendo humanidades artes outras disciplinas que numa outra universidade se ele entrasse nessa nessa área ele não não seria contemplado com isso falando da oceanografia especificamente ela é uma ciência por natureza multi e interdisciplinar por já já se alicerçar em nas ciências básicas né dessa área de ciências ambientais e dentro do curso a gente tenta integrar mais ainda essas áreas né via aqueles projetos integradores da oceanologia então eu acredito sim que os cursos aqui da UFSB e do Centro de Informação e Ciências Ambientais são interdisciplinares né agora o conceito de interdisciplinar Juliana Juliana seu áudio é fechou o áudio Oi é não então assim de maneira geral acho que nós todos os nossos cursos eles são interdisciplinares embora a interdisciplinaridade é um conceito amplo e a gente vem se aprimorando nisso acho que a gente não afindou essa questão ainda né a gente busca se interdisciplinarizar mais ainda Ok né então tem alguns comentários aqui já quase para finalização a Gabriela Matheus Fontes Silva ela é engenheira formada engenheira ambiental formada teve a honra de participar do PPG CTA né estudar no PPG CTA e ela fica muito feliz com a chegada deste curso aqui na região né na cidade natal dela e a gente só tem pouco tempo aqui acho que só para mais uma perguntinha aqui outras perguntas que vocês tiverem como eu disse acessem o site do CFCAM e manda especificamente para cada curso para cada coordenador ou para o decano tá é para o Elfone eu acho né o Bruno Brower ele pergunta a matriz curricular do curso de engenharia sanitária e ambiental será a mesma do curso do campus Jorge Amado interrogação Oi Bruno obrigado pela pergunta pela participação também não a matriz curricular ela é diferente porque a gente tem perfis formativos diferentes então o perfil de egresso do bacharel em engenharia sanitária e ambiental do campus Porto Seguro sozinho em Escócia é diferente do ofertado em Itabuna no campus Jorge Amado justamente porque a gente tem embora é um curso que trate de todas as de problemas similares a gente tem intenções diferentes direcionadas a vocação de cada território Itabuna tá com o litoral sul a gente tá aqui na Costa do Descobrimento então a gente tenta sempre agregar essa formação para os problemas mais locais com a intenção de capacitá-lo para uma atuação não só local mas regional e nacional mas a princípio é um elas têm similaridades mas são diferentes obrigado posso complementar uma palavrinha bem rápida pode ótimo que o Elvin falou a gente tá localizado numa determinada região acho que todo mundo sabe que a maior área de preservação relacionada à Mata Atlântica aqui ao redor de Porto Seguro nós temos temos as nossas RPPNs e as reservas naturais aqui da região então a gente pensou num egresso da gestão ambiental que trouxesse esse viés de entender a parte regional do que a gente tá vivendo aqui a parte técnica da engenharia sanitária ambiental ela não muda quem vai aprender qualidade de água e tratamento de esgoto ou tratamento de resíduos é a mesma coisa o percurso formativo é diferente e a gente tem pensado nesse percurso formativo de uma forma que ele abrandar o sistema massivo que é as áreas de exatas o que todo mundo viu nessa segunda nesse slide que eu havia passado aqui na parte azul onde todo aluno ele sofre muito no início de todas as graduações vendo cálculos mecânica dos fluidos essas áreas mais pesadas a gente levou um pouco mais pra frente e isso traz uma diferença nos currículos do Brasil inteiro e é o que a gente tá tentando trazer de inovação sem falar da parte de eficiência acadêmica e múltiplas diplomações passo ok muito obrigado professor Fabrício infelizmente o nosso tempo que está se finalizando em relação ao meu roteiro aqui eu só gostaria então de partir para as considerações finais quem quiser falar alguma coisa aí 30 segundos por gentileza eu acho que é deixar para quem está assistindo a convicção de que a gente tem trabalhado fortemente a nível de Universidade Federal do Sul da Bahia e falando especificamente do CFCAM que a gente tem trabalhado para ofertar uma educação pública de qualidade e deixar claro que tudo isso é direito de todos vocês de quem nos assiste de quem já está conosco e de quem está aí assistindo e pretende entrar que a gente tenha a capacidade de por algum momento plantar uma semente para que vocês também passem para o nosso lado seja nossos discentes e futuramente porque não nossos colegas de profissão e de trabalho aqui então tudo que a gente tem feito é para vocês e por vocês aqui na nossa região sul da Bahia queria fazer também um complemento lembrando também um pouco a fala do que o professor Tiago falou da importância das ciências ambientais no mundo de hoje por mais que se tenha um descrédito às vezes na ciência eu acho que veio essa pandemia para mostrar que sem ciência de fato a gente não vive as ciências ambientais estão diretamente relacionadas a essa questão da pandemia também e também relembrar um evento que a gente teve aqui só para contextualizar a questão do derramamento de óleo que a gente teve no ano passado que também afeta diretamente está diretamente relacionado às ações que a gente tem aqui no centro então acho que são dois eventos marcantes que a gente a sociedade brasileira presenciou um deles ainda está vivendo para reforçar a necessidade de mais estudos e profissionais atuando sempre nessas áreas então sejam sempre bem-vindos e nos procurem para conhecer mais sobre os nossos projetos as nossas pesquisas as formas de atuação e ingresso aqui na nossa universidade só isso obrigado obrigado eu queria mais uma vez agradecer pela oportunidade de se planar para todo mundo um pouquinho sobre o curso de ciências biológicas vamos colocar mais uma vez à disposição da comunidade principalmente os moradores aqui da região de Porto Seguro nós temos um curso muito bonito bem amplo e que eu tenho certeza que quem gosta de biologia quem estuda a vida em suas diversas manifestações vai se sentir contemplado na biologia contem conosco e aí eu acho que também agradecer pelos principalmente pelos colegas a cada dia ajudar a construir um pouco mais da nossa universidade nos nossos cursos nos nossos centros de formação institutos então é sempre um trabalho colaborativo ninguém aqui faz nada sozinho eu acho que como uma mensagem para quem nos acompanha é que não deixe como a Juliana falou de acreditar na ciência então a gente está aqui trabalhando arduamente para fazer ciência ciência de qualidade então a pandemia vai passar as fake news vão passar nós vamos passar a ciência não a ciência ela vai permanecer o conhecimento científico ele permanece não mesmo ele muda ele a todo instante mas a ciência ela não vai passar então queiramos nós ou não então é isso bom almoço para todo mundo não antes disso Fabrício considera olhem bem os rostos aí são os coordenadores e coordenadoras no centro de formação de ciências ambientais parece que se escondeu mas assim agradecemos e de certa forma agradecer todos os professores que fazem parte desse centro que tem um esforço tão grande social científico paterno né Tiago trouxe aí de criar possibilidades futuras que o centro tem trazido para essa região vale lembrar que quanto centro de formação a gente está aberto a todos os contatos dos alunos mande nosso nosso e-mail aí o cfcam.csc você pode entrar em contato conosco nós vamos nos informar qualquer necessidade intenção de entrar nos cursos e venha conhecer acho que é importante o aluno que ainda não conheceu a nossa matriz curricular espero que possa ser de grande valia o entendimento então múltipla diplomação em cinco anos você pode ter até quatro diplomas e a opção seu leque de opções aí a sua concha de opções é aumentar e você tem uma proposta mais fácil de entender grato grande abraço a todos bom dia boa tarde enquanto mediador e coordenador do bacharelado interdisciplinar em ciências eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mediando falando um pouco sobre o bacharelado e ciências agradecer pedir desculpas se aconteceu algum problema que a gente não conseguiu responder ou problemas na conexão pedir desculpas para os internautas espero que possam compreender e agradecer aqui a comissão organizadora na figura da professora Milena por esse maravilhoso inigualável evento que com certeza está agregando muito no saber de diversas pessoas eu estou bem animado com esse seminário já vou voltar com a bola toda para começar as aulas e é isso aí obrigado Milena certo obrigada professor Silvio quero agradecer a você pedindo desculpas coordenador do BI Saúde quando deveria ter dito coordenador do BI Ciências também queria agradecer a todos os professores que estiveram nessa mesa professor Fabrício Silvio Elfani Tiago Jailson e a professora Juliana do Centro de Formação em Ciências Ambientais por essa mesa tão instrutiva sobre o funcionamento dos cursos quero agradecer também aos técnicos da PROTIC que estão conosco nessa manhã Rodrigo Clebson e Ítalo e a toda a comissão organizadora e finalmente agradecer a presença de todas e de todos e a seguir fiquem aí porque nós teremos a intervenção artística Maracas de Lucas Rosário estudante da UFSB tem duração só de 3 minutos então até daqui a pouco e fiquem com Maracas obrigada 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 e aí a